Fala eu, Irinha, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje temos uma nova atualização do Istanbul Guys Que, meu Deus, tá muito top Não tem não, eu recebo E aí, chegou esse negócio E essas skins, gente Que, meu Deus Não é legal, isso eu sei que não é legal É muito legal Muito chato Então, a gente vai pegar esse bicho E depois a gente vai pegar esse bicho Por causa que Olha o que tem aqui, gentinha Capivara, capivara, capivara Capivara A nova capivara com 150 gemas E tá voltando um urso, gente Agora que eu vou pegar ele Por isso que eu decidi gravar o vídeo Bem agora, pra gente pegar a capivara E 150 gemas juntas Então, por isso que a gente vai fazer esse vídeo Depois a gente vai gravar o Enzo Pegando a capivara Será que tem como? Aí o Enzo vai jogar com a capivara Tá lindo Ah, capivara, capivara, capivara Bar, 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 bar Deixa eu ver se eu consigo acender o iPad Beleza Você viu como que ficou rápido Um troço E agora, gentinha Bora fazer um negócio rapidão aqui Só para fazer Olha, gente O barulhinho Pra quem não sabe Pra mim pegar aquela skin vermelha Gente, eu tive que ser ao pé Todo mundo sabe Que eu tive que ser ao pé Então eu peguei até o abraço, gentinha É verdade Deixa eu pegar aqui O abraço E tentar Ah, ninguém me deu um abraço Morreu? Bora lá Você morreu? Já, gente Que eu passei de fase Eu vou pegar a capivara Capivara Nossa Que top E outro dia O Enzo vai pegar a capivara E vai ser muito top esse vídeo Que ele vai gastar 150 gemas Em uma roleta E ver o que ele vai ganhar Não é, Enzo? Não é? Gente Eu não estava concentrado no iPad Ele nem falou E hoje estamos aqui com o Enzo Tô triste Ah Estamos aqui com o Enzo Desculpa Só golo E a gente vai pegar a skin Olha isso Pegamos a skin E aí Eu queria só ver a raridade dela Vamos pegar a capivara Vamos pegar Vamos ver a capivara A raridade da capivara, gente A gente não sabe Não mostrou ali Por isso que a gente está curiosaço A capivara é lendária Igual achava Mas olha que top Ela é top demais, gente Aham Ela é feita de gummy Depois eu como ela E ela Como a gente Gente Como a gente dá rasteira Com esse bicho Eu tô doido pra testar Só bora Ué, tem como dar rasteira? Nossa, eu dei rasteira No negócio de rachowills Eu sabia Bora lá, gente Vamos jogar com a capivara Capivara Capivara, capivara, barbara, 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 barbara Uai, tá indo não Tá indo Oi, gente É a capivara Olha que linda, gente Olha a capivara Olha a capivara Olha também na boca dela, gente Foi bom, gente Fazer essa missão Primeiro que eu quero pegar Aquela especial lá Olha o que que tá aqui Segundo Que é a tua vela Eu tô conseguindo sair da partida Que é aquele especial Ou que também Queira É os que andaram Desutilização Ô, gente Sabe uma coisa? Eu ganhei o Orbit Na roleta comum Mentira Confia Mentira Você estragou meu momento Você estragou meu momento Ah, gente E é verdade Eu ganhei Sabe o quê? O Dinamitron Na roleta Você não já sabe, cara Eu acho que eu falei No outro vídeo Ah, falou E se você não sabe O vídeo está aí Na disco Do que quando? Nem sei fazer isso Ué O nosso canal É DJ 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 Passa a visão Ah Eu vou morrer com a copa Eu sabia Eu tava segurando Com a mão ali Ai, que você não gostou Passei De queimado Ai, que você não gostou De queimado Bora, gente Eu sei fazer todas as burras Nesse mapa Então, tá Ainda mais com o soco Caso eu esqueci o soco Nunca mais me deu o soco Quando eu aprendi esse bolinho Nossa senhora Que rasteira Eu nunca mais Vim esse negócio de soco Me dando soco Ele fez pra dar soco Mas não deu soco Ó, que tanto de soco É uma palavra Né Eu tô cansado de soco Gente, essa capivara Gente, eu gostei um pouquinho Dessa capivara Vou falar a verdade Mas que eu não gostei nada Não gostei nada Não é uma skin legal, gente Não é uma skin efetiva Desculpa aí, estambogada Podia ser igual Mas ela é top pra jogar, gente Mas como uma capivara de gummy Da rasteira Sei lá Aí os caras devem estar Tão bem criada Pegue-pongue Olha isso, gente Como é um capivara assim Da rasteira de água ainda Que isso? Eu achei muito citado Que burro Vamos jogar juntos Bora lá Eu e o Enzo Bora jogar juntos Vamos Poderia acabar a partida reclamar. Gente, o que é que sai? Ah! Reclamado. Reclamar. E reclamado significa, hein? Gente, hoje... Nos jogos. Bah! Gente, hoje vamos jogar torneio. Vai logo nesse torneio, cara. Bora lá. Gente, eu vou mostrar o tanto que eu tô bom pra vocês no torneio. Gente, eu tô no hot hour. Vou mostrar o tanto que eu tô bom pra vocês no torneio. Não, não, não. Eu zerei, gente, esse torneio. É meu primeiro torneio cerado. Eu tô ocupando junto com vocês. Caso que eu não sei muita coisa do jogo. Aí eu consegui, gente. Eu tô muito feliz. Gente, eu vou com a skin de capivara. E eu achei que essa skin eu tava achando que é especial ou lendária. Mas quando eu vi como ela é, eu vi que ela não é especial, gente. Caso que especial tem um brilho, ela não é normal, sabe? Nunca assisti uma skin aqui nos sambogás que ela é especial e ela é normal. Eu fui o último a cair. Bora. Nossa senhora, gente. Quase eu caí ali. Estou triste. Beleza, já ganhei. Eu não fiz o torneio junto? Acho que sim. Sim, tem como. Se irá. Se irá, mãe. Se irá. Olha, gente, aquela banana. Olha a capivara ali, gente. Olha a capivara. Isso é eu. Olha a capivara. Olha a capivara. Gente, quem gosta de capivara deixa um coraçãozinho na frente e atrás escrito capivara. Uma capivara, 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 barbara, 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 barbara. Deixa aí nos comentários se você gosta dos nossos vídeos. Gente, eu posso falar uma coisa? Se você não gosta, manda aí. O que a gente tem que melhorar, gentinha? Verdade. Gente, eu tô vendo nos nossos vídeos que não tem quase nenhum comentário. Ops. Nossa. Toma. A coisa que eu mais odeio, gente, é esse shark desse mapa. Eu entrei, Yuri. Já? Nossa, espera. Beleza, gente. Já que tu tá aqui? Tô aqui. Tá. Tô te vendo. Gente, ele tá junto com o Miso. Ele é o quê? É o T4 break. que tava aparecendo na nossa tela. Serião, gente. É muito top. Vocês vão pôr o Miso de Nova. Eu vou desfilar aqui, Yuri. Ah, que raiva. Eu fui com a capivara. Toma. Mas tá bom. Gente, só me casca o seu bolso e eu vou jogar com a capivara todo esse vídeo. Toma. Eu vou sofrer. Mas essa capivara é tão diferente. Nossa, eu quase eliminei. Oi, Enzo. Ai. Bora, gente. Não. Passei? Pelo menos. Sharks. Eu vou passar rasteira, gente. Eu vou passar rastando a rasteira. Ai. Gente, eu caí. Me espionei, Yuri. Eu saí, hein. Vem aqui. Falei até falar do antes. Você foi. Pode esperar o Enzo. Nossa, gente. Olha quantos tipos eu tenho. Tururu. Alguém tá com esse cara aí? É que acho que eu tô precisando de 200.000 reais, né? O dragãozinho caiu. O Enzo foi classificado. Eu não gosto de me espionar. A gente joga link com o meu... É, Yuri. Por enquanto, a gente sabe as notícias do Enzo. Bora jogar o Block Dash. Lendário ainda. É, Yuri. Lançou um barco agora? Não. Na cada partida tem um negócio diferente que ele lança? Não. Só tem um Shark. É só um negócio de Shark novo. Nossa. Nossa. Gente. Bora jogar o Block Dash. Gente, minha cadeira caiu aqui. Uma vez. E eu não sei porquê. Aí eu fiquei distrada da minha cadeira e depois eu fui classificado. Nossa, gente. Uma vez, gente. Eu tava nesse negócio. Eu passei o negócio. Três gemas? Yuri, como é que eu tô com 33 gemas? Nossa, gente. Será? Será? Gente, eu tô querendo dar um abraço em alguém. E eu quero eliminar, gente. Coisa de abraço. Eliminar. Nossa, o cara jogou. Posso ir também, Yuri, no Block Dash lendário? Ótimo. Gente! Ai, que ser gostoso. Não, não, não. Espera. Ai, que ser gostoso de queimado. Gente, eu tô tentando, sabe? Gente, eu acho que o arroz aqui queimou. Gente, eu falei que eu não vou jogar com esse... Todos esses tempos, né? Então, eu vou mudar a minha skin pro Dinamitron. Mas se for que eu vou jogar com capivara pro resto do vídeo... Gamibara. Tá bom, gente. Eu gostei. Tá bom. O nome é Gamibara. Gente, eu tenho que jogar com essa capivara, velho. Gamibara. Bora. Não chama ela assim de novo. É Gamibara. Sim. O ex entrou, gente. Ali, ele. Neymar Jr. Tô brincando, é Enzo de Tré. Não, esse não é meu nome. É só o nome de descristo. E meu nome de verdade é João Batista dos Santos. Tô brincando. Gente, nunca brinque com o nome de Jesus. Não, como assim? Ninguém nunca brincou com isso. É você. Gente, é um judeu. Fica me espionando, Enzo. Enzo, a primeira pessoa que morreu. Foi você, né? Fica me espionando. Eu gastei 20 gemas pra nada, gente. O Enzo gastou 20 gemas. Ô, faz me empurrar, cara. Eu dei uma boa dor. Eu dei um cara. Deixa eu achar o Enzo, gente. Ali ele. Olha, o que eu vou fazer aqui. Para ver, gente, Wayne. Ai, meu Deus do céu, véi. Tô aqui, tornado. Vamos ver se ele tá jogando bem. Sou pro player, galera. Nossa senhora, que sorte. Ah, não, 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 cara. Será que eu vou ter que fazer? Não! Para, gente. Não! O Enzo gastou 20 gemas pra nada. Eu quero ir no Bombard, gente. Vamos logo ir nesse de novo? Nesse bloco, né? Ah, a gente vai ter que ir nesse aqui de novo. Não! Olha, Yuri, é sério! Eu tô falindo! É sério! Por favor, Yuri. Faça comigo, Yuri. Eu tô falindo, cara. Bora, gente. Talvez essa vai ser a última partida do vídeo. Porque eu não tenho mais gelas. Eu falido de verdade. Você quer que eu possa apertar? Posso? Que é a história mesma, gente? Acho que sim, né? O meu não tem 31. Oh, não. Que é a história mesma partida? De novo, bro? De novo! Eu estou falido demais. Estou falido demais. Será que a gente tá na mesa? Ai, ai, eu... Tamo! Que estranho! Os caras vão me empurrar. Gente, eu estou sentindo muito mal jogando com essa capivara. Tudo bem, o que tem? Nossa, eu passei em cima ainda da sua voz. Essa bomba! Essa bomba é muito chata, cara! Ah! Bora, gente! Eu quero dar um abraço a alguém. Nossa senhora! Que caminhada chata! Tá falido, cara! O ex... Pra quem não sabe, gente, o ex gastou 1.200 jefas. Primeiro, ele foi lá, comprou o PES. Segundo, ele esquipou o PES. Não! Depois, ele colocou aquela roleta de aplicativo. Não! Não! Você não tá acontecendo comigo! Gente, o ex tá apontando 10 insigninhas daquilo pra pegar 10 fichas de estambul. 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Ai, ele... Se ele ganhasse 10, se ele ganhasse 10, gente, ele ia ter 40 fichas de estambul. Que aí ia dar pra ele comprar uma roleta épica. Tudo na minha vida tá errado. Gente, eu posso ir com o Cristiano Waldo? Não! Cristiano Waldo! Será que eu tenho mais, Júnior? Não, sei não. Aqui, ó! Gente, Roberto Carlos! Roberto Carlos! Gente, vocês viram que eu lembrei o cara? Ó! Gente, eu passei vergonha nesse vídeo. Eu passei vergonha nesse vídeo, gente. Vamos acabar, Júri, a partida? É... Numa partida. Gente, eu passei vergonha nesse vídeo. Júri, vai! Me convidei pro meu vídeo. Tô parindo. Então, gente... Deixa eu ver quantos minutos é. Espero que vocês tenham gostado! Eu vou finalizar com o T-Namitão. E o T-Namitãozinho. Dinamitão. E tchau! Tchau, galerinha! Vamos ficar com tudo!